Um neguinho gostou da filha da madame Que nós tratamos de senha A senhorita também gostou daquele neguinho Desfazendo-se de besta, que ele sabe que é ele Mas aquele neguinho tomava viagra pra deitar A madame tem preconceito de cor Mas não pode evitar esse amor Nem eu evitaria A senhorita foi morar lá na colina Com aquele neguinho Que é Comprositor A senhorita foi morar Lá na colina Com aquele bretinho Ui Que é Se não tem grana, outra coisa melhor ter Comprositor O neguinho gostou da filha da madame Que nós tratamos de senha A senhorita também gostou do neguinho Mas o neguinho não tem money pra gastar Olha, a madame tem preconceito de cor Mas não pode evitar esse amor A senhorita foi morar lá na colina Com aquele neguinho que é recompositor A senhorita foi morar A senhorita foi morar lá na colina Com aquele neguinho que é compositor A senhorita ficou com o nome na história E agora é a rainha da escola Gostou do samba, agora vivem bem Ela devia nascer pobre também Gostou do samba, agora vivem bem Ela devia nascer pobre também Ela devia nascer pobre também Ela devia nascer pobre também E nós tratamos de cinhar A senhora já também gostou muito do neidinho Aquele neidinho não tinha a mani pra gastar É que a madame tem preconceito de cor Mas não pode evitar esse amor A senhorita foi morar lá na colina Com aquele pretinho que recobrou-se e dor A senhorita foi morar lá na colina Com esse neguinho que recobrou-se e dor A senhorita foi morar Nem sei como é que ela saiu de lá, deve ter saído arrasada Eu só queria ser cinco minutos daquela mulher Com aquele neguinho O que aconteceu com eles dois? Boa coisa, né? Porque ela não deixou o neguinho com todo o preconceito Mas ela ficou doida comigo A senhorita foi morar Lá na colina Oi Com esse neguinho, bandido, safado Fingindo de sério Mas deve ser o pirantra Você não pode o que, neguinho? Não pode perder esse emprego? Viu? Que é Ele é incrível, cara Ele é incrível Ele come com a boca fechada Cala a boca Limpa a minha boca Ninguém sabe de nada Que é Compositor Oi Eu não posso ter o que, neguinho? 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 Obrigada.